Para aquelas que não cresceram no meio do mato, como eu, quero te contar uma coisa. Quando você conhece uma planta, principalmente se você a plantou de semente e acompanhou o crescimento, você nunca vai se esquecer da folha dela. Qualquer que seja o momento da planta, se ela é bebezinha ou se ela está adulta, você sempre vai reconhecer a folha. E de repente, quando olhar para o mato, você vai conseguir ir além. É como se você estivesse começando a falar uma nova língua. Você vai achar suas conhecidas no meio de uma multidão e vai começar a ficar interessada. E vai ser legal. Vai ser muito legal. A primeira folha que eu conheci, eu era criancinha, foi a folha do café. Pois tinha pé de café no quintal da casa que eu cresci. Eu sempre as reconheci, mesmo quando eu era a glamourosa, famosa, love fox do cansei de ser sexy. Se tivesse um pezinho de café, novo ou mais velho, aonde quer que fosse, eu reconhecia e ficava feliz. E ao mesmo tempo, senti um certo arrependimento de não ter conhecido mais folhas, de não ter plantado mais quando era pequena. Igual aquela dor no coração que dá de não ter aprendido vários idiomas quando você é pequena. Pois é o melhor momento de aprender. Mas não é verdade. Hoje eu sei que dá pra aprender e a gente aprende rápido. Isso que eu tô falando pra algumas pessoas pode parecer pouco. E é exatamente por isso que aprender com a natureza é diferente de aprender com as pessoas. A natureza nunca vai dar na sua cara, sabe? Ela nunca vai gritar com você e nem fazer você se sentir burra. Nunca. Ela sempre vem com paciência. E ela dá vários presentinhos. E presentões pelo caminho. E é daí que vem aquela gratidão. Que às vezes a gente vê em outras pessoas e acha cafona. Mas então, vou ser bem cafona. E eu vou falar que eu me sinto grata. Esses nomes que eu sei falar agora, toda vez que reconheço e falo, eu fico toda feliz. Eu torço pra que você sinta isso algum dia. Alho. Alho. Algodão. Alho. 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 Alho.